Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre os piores blacks. Exatamente isso, os piores blacks de 2020. Temos os melhores cartões de 2020, mas e os piores cartões blacks de 2020? Tem também? Tem! É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sou Alexeiro Novaes, sou inscrito do canal Cartões de Crédito, alta renda. Eu gostaria de passar uma mensagem para vocês, já sou inscrito há dois anos do canal, e desde quando eu me inscrevi, a minha vida financeira deu uma guinada muito grande pelos conselhos do Leandro Vieira. Hoje eu posso mostrar para vocês a minha carteira, com alguns cartões de crédito de alta renda, e graças a Deus, esse cara tem mudado muito grande a minha vida financeira. Quem não for inscrito, se inscreva no canal pessoal, e quem puder, seja membro. Esse canal é muito bom, e ele merece continuar sendo visto pelo Brasil inteiro. Um forte abraço, obrigado! Gente, como vocês sabem, nós temos vários tipos de cartões blacks espalhados pelo Brasil. Entre eles, nós temos os cartões que menos pontuam, e que tem os mesmos benefícios que todos os cartões pela bandeira Mastercard Black. E aí eu quero trazer para vocês alguns cartões que não têm benefício nenhum pela instituição financeira, e aqueles que dão o benefício através de pontos que você junta aos seus parceiros, o programa de pontos que a instituição tem. Vamos começar pelo Banco Dei Coval. Um cartão black, esse daqui, eu tenho o meu inclusive, um cartão que não tem benefício nenhum. Exatamente isso que vocês ouviram. Ele não tem benefício nenhum pelo banco, e sim pela bandeira Mastercard. O cartão não tem programa de pontos, não te dá acesso a cinemas, não te dá acesso a teatros, com desconto pelo próprio banco. E sim os benefícios da bandeira Mastercard Black, que são esses benefícios. Sala VIP Lounge Key, você vai pagar 32 dólares por cada acesso com este cartão do Dei Coval. Sala VIP em Guarulhos, acesso grátis, na sala VIP 1 e 2, pela bandeira Mastercard Black, e não pelo banco. Seguro de viagem, seguro médico, global service, seguro de automóveis, cancelamento de viagem, perda de bagagem, concierge, Boeing Wi-Fi, Price Cities, ofertas internacionais, proteção de compra, seguro garantia estendida original, roubo em caixa de eletrônicos, e surpreenda Mastercard, são alguns dos benefícios que a Mastercard Black tem com este cartão do banco Dei Coval. Lembrando que este cartão, você pode adquiri-lo através de investimentos, a partir de 70 mil reais, junto ao banco Dei Coval, aplicando uma quantia mínima de 70 mil reais, para investimento mínimo de 3 meses ou mais. E assim, você poderá pleitear este cartão. Enquanto o dinheiro estiver investido no banco, você não paga anuidade. E caso você pague anuidade, o valor máximo será de 25 reais por mês, junto à instituição do banco Dei Coval. Outro cartão também, que os benefícios são fraquíssimos, são o Mastercard Black do Uniclass. O cartão Uniclass pontua 1,8 pontos por dólar gasto. Exatamente isso. 1,8 por dólar gasto. E os benefícios do cartão Black Uniclass pelo Itaú são esses. Três meses grátis. Aproveite esse tempo para escolher as facilidades do cartão. Três meses grátis. Sala VIP não tem acesso nenhum à Sala VIP Lounge Key. Tem que pagar 32 dólares por acesso. No entanto, na Sala VIP em Guarulhos, tanto Sala VIP 1 e Sala VIP 2, você entra de graça pela bandeira Mastercard Black, e não pelo banco. O limite do cartão é flexível, ou seja, é um limite flex, ele é alterado conforme o seu uso, conforme o comportamento de cada cliente. Você tem direito a três cartões adicionais, totalmente grátis. E o cartão, ele vem com a tecnologia Contacless por aproximação. O cartão te dá acesso aos cinemas, espaços cinemas Itaú e parceiros com 50% de desconto. Teatros Itaú também. Anuidade do cartão é R$ 820,00 em 12 parcelas de R$ 68,33. Após o terceiro cartão adicional grátis, os próximos cartões adicionais pagam, então, metade do valor, 50% de desconto na anuidade para os adicionais. Se você gastar a partir de R$ 4.000,00 a R$ 7.999,99, terá 50% de desconto na anuidade. Gastos superiores a R$ 8.000,00 isentam a anuidade total do seu cartão Mastercard Black Uniclass. Lembrando que a pontuação é R$ 1,8 por cada dólar gasto. Outro cartão também que dá o que falar aí é o cartão Mastercard Black. É, está até na nossa tela aí. Está até na nossa frente aqui dos cartões Black. É, o Bradesco Prime Mastercard Black. Pasmem! A pontuação desse cartão é R$ 1,8 por dólar gasto. Se tornando também um dos piores cartões Black do Brasil, juntamente com o mesmo nível média renda Uniclass. Ou seja, um cartão Premium para a categoria Prime do Bradesco, equivalente ao mesmo nível de um cartão Uniclass. R$ 1,8 por dólar gasto. E tem mais, o cartão do Bradesco Prime também te dá acesso com 50% de desconto em cinemas, Cinemark, Parceiros Bradesco e também Teatros Bradesco. Anuidade salgadíssima. R$ 1.116,00 em 12 parcelas de R$ 93,00. Exatamente isso que vocês estão ouvindo. Os cartões adicionais R$ 558,00. 12 vezes de R$ 46,50. Outro cartão terrível, terrível, é o cartão Mastercard Black do Banco Safra. Um horror de cartão. Tem aí uma das piores pontuações no mercado. Logicamente que ainda não se torna o número 1 o pior cartão, porque tem ainda outros bancos que não dão programa nenhum para os cartões Black. No caso, o do Safra ainda, ele não é o pior de todos, mas está entre o ranking dos piores cartões sim. Veja. Anuidade do cartão R$ 1.200,00 dividido em 12 parcelas de R$ 100,00. Você precisa ter investimentos junto ao Safra, no mínimo de entrada para o Private Bank, ou até mesmo para os clientes do Safra Agência, mínimo de R$ 100.000,00 ou mais, para poder solicitar esse cartão Mastercard Black. Clientes que mantêm investimentos de R$ 500.000,00 ou mais, também podem isentar a anuidade deste cartão. O cartão participa do programa Herold, que pontua 1,3 a cada 1 dólar gasto. Exatamente isso que vocês ouviram. 1,3 a cada 1 dólar gasto. E para o programa Turbo, quando acontece ao cartão, chega a 1,5. Os pontos são válidos por 24 meses. O cartão não te dá acesso nenhum ao programa Lounge Key, tampouco benefícios do banco, a não ser a pontuação de 1,3, que você pode trocar os pontos por produtos dentro do seu Shopping Herold, ou até mesmo por pontos que pode trocar por milhas em passagens aéreas. Também é comentado que caso o cliente usa um grupo econômico junto à instituição do Safra, é possível isentar a anuidade também deste cartão. No entanto, este cartão para novos clientes está descontinuado. Eles estão apenas deixando o cartão ativo para os clientes que já têm o cartão, e para a entrada de novos clientes, eles estão emitindo o cartão Visa Infinity, substituindo então este cartão Black do Safra. Trouxe para vocês aqui quatro cartões, que são um dos piores cartões Blacks do Brasil, Safra, Deicoval, Bradesco Prime, e Itaú Uniclass. Esses quatro cartões aí, eles têm as piores pontuações, transformando em pontos por cada dólar gasto, ou até mesmo não ter nada, que é o caso do Deicoval, que não pontua nada, somente os benefícios da bandeira Mastercard Black. No entanto, os benefícios que a Mastercard Black tem, são ótimas. Veja os benefícios da Mastercard Black. Sala VIP Longe Key, é cobrado 32 dólares para cada cartão. Sala VIP Guarulhos, acesso a Sala VIP 1 e 2, totalmente grátis. Seguro de viagem, seguro médico, Global Service, seguro de automóveis, cancelamento de viagem, perda de bagagem, concierge, Boeing Wi-Fi, Price Cities, ofertas internacionais, proteção de compra, seguro garantia estendida original, roubo em caixas eletrônicos, surpreenda Mastercard. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso quadro, cartões de crédito alta renda, no nosso canal. O nome já diz, cartões de crédito alta renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje, vai para todos os nossos amigos e inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal, cartões de crédito alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus.